Ei gente, hoje nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês uma receita de um café turbinado, delicioso, o café do seu Carmelindo. Lembra aquele inscrito que eu fui visitar a casa dele? Ele me ensinou essa receita, eu amei. Um café que tem azeite de oliva, especiarias, é cremoso, simplesmente delicioso. Como vocês me pediram, tá na mão, é uma receita excelente pra agregar calorias, diabetes, diabéticos magros, que vivem me pedindo aí receitas pra ter mais caloria na dieta. Lembrando que a gordura é o macronutriente mais calórico e que menos impacta na glicemia. O diabético magro pode somar esse café turbinado ao café da manhã, com uma estratégia low carb, pães low carb, bolos low carb, ovos mexidos. Esse café vai trazer mais calorias vindas das gorduras, somando as calorias do seu café da manhã, com uma estratégia de baixo carboidrato. Já os diabéticos que precisam do emagrecimento, dá sim pra utilizar esse café turbinado. Mas como estratégia única, como a gordura é o macronutriente mais calórico e que menos mexe com a insulina, o diabético que precisa do emagrecimento pode tomar esse café isoladamente, em uma estratégia de jejum. Daí não se soma mais calorias, utiliza-se apenas o café turbinado, porque aí a gente consegue o controle calórico, você vai ter a energia vindas das gorduras e consegue prolongar mais um jejum. A gente chama esse jejum de jejum metabólico, ou seja, você dá calorias vindas das gorduras, mas mantém a insulina mais baixa. Então você tem energia, controlando calorias e conseguindo aí manter a insulina mais estável. E se vocês desejam saber mais sobre essas bebidas energéticas que acrescentam, por exemplo, óleo de coco, gorduras, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz que eu falo mais detalhadamente sobre esse tema. Vamos pro vídeo? Rodo! Pra fazer essa receita, nós vamos precisar de uma colher de sopa, 15 ml de óleo de coco. Eu estou utilizando aqui um óleo de coco extra virgem e com sabor, porque é interessante dar aquele gostinho mais adocicado no café, que fica uma delícia. 15 ml. Eu estou colocando aqui em um copo de um mixer. Agora eu tenho aqui 7,5 ml, meia colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Então eu vou colocar junto do óleo de coco, fazer essa misturinha. Aqui no azeite e no óleo de coco eu vou colocar meia colher de sopa, 5 gramas aproximadamente, de cacau em pó, 100%. E eu vou deixar aqui no descritivo as marcas que eu uso e recomendo. Agora eu tenho aqui 1 quarto da colher de chá, aquela colherzinha menor de canela em pó. 1 quarto da colher de chá, de açafrão em pó. Lembrando que o açafrão é um anti-inflamatório potente, a canela ajuda demais na resistência insulínica, o óleo de coco é rico em TCM, um triglicerídeo de cadeia média, que fornece energia mais rápida, e o azeite é riquíssimo em gorduras anti-inflamatórias. O cacau é riquíssimo em antioxidantes, ou seja, nesse café turbinado só tem coisa boa. Eu tenho aqui pimenta do reino, uma pitada, vai dar um sabor especial nesse café, e a pimenta do reino, ela potencializa a absorção dos componentes do açafrão. Simples, agora a gente mistura todos os ingredientes. O cacau se dissolve facilmente na gordura. Agora eu tenho aqui um café especial, mas pode ser o café que vocês têm em casa, costumem de usar. O seu carmelindo, ele utiliza 8 gramas de pó de café para 200 ml de água fervida, porque ele sempre faz uma porção única para ele. Aqui eu já vou passar uma quantidade maior de café à minha garrafa térmica toda, e eu vou aproveitar 200 ml, 3 quartos da xícara, desse café que eu vou passar aqui na hora. Para uma garrafa de café, eu geralmente utilizo duas colheres cheias de pó de café. Aí vocês podem fazer de acordo com a medida de vocês. Se vocês gostam de um café mais forte, mais fraco... Vou passar no meu café, cheirinho maravilhoso! Cafézinho passado na hora, maravilha! Agora por último, eu vou pegar 200 ml, 3 quartos da xícara de café coado, e vou adicionar a minha mistura. E vamos bater por 2, 3 minutinhos, até ficar bem cremoso. E se vocês desejam mais receitas como esta, todas low carb, sem glúten e sem leite para controlar a glicemia e desinflamar, eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo o link do meu e-book, Show Diabetes, caso vocês se interessam. Cheiro maravilhoso! Adocicado, um cheiro adocicado! E agora chegou a hora mais difícil, vamos provar comigo? Olha a cor desse café! Dá para vocês sentirem a cremosidade? Lembrando que rende bem mais do que essa xicrinha, rende em média 240 ml, aquela xícara maior, que vocês podem utilizar. Eu vou colocar nessa xicrinha aqui para ficar mais chique. Tchim, tchim! Cremoso! Mistura-se os sabores. A gente não sente o gosto do azeite, não sente o gosto do açafrão. Como ele não tem açúcar, nem adoçante, ele é um café naturalmente amargo, por conta do café e do cacau, mas ele tem um leve adocicado, por conta da canela e do óleo de coco. E no finalzinho a gente sente uma leve picância, uma leve ardência, que é um diferencial no sabor desse café, que é o sabor da pimenta do reino. Mas é bem leve, delicioso. Apenas façam e deixem aqui nos comentários qual a forma que vocês utilizaram, se vocês vão utilizar ele como uma estratégia de jejum, para dar energia controlando calorias e mantendo a glicemia baixa, ou se vocês vão utilizar como uma estratégia de agregar calorias com o objetivo de ganho. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixa aquele like, aquela força, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa receita. E se ainda não me segue lá no Instagram, fica comigo lá também, lá o conteúdo é totalmente diferente daqui, mas motivacional. Arroba, Amélia Drummond Nutricionista. Fui! Delicioso!